Oi gente, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no canal de produtinhos barateques. Se você curte esse tipo de vídeo, já chamo vocês pra dar like aqui. E se você ainda não for inscrito, se inscreve agora aqui pra me dar uma força no canal. E corre lá no Instagram pra me acompanhar por lá, porque por lá tem muito mais conteúdo além daqui do YouTube. Meu foco principal, minha rede principal é o Instagram hoje em dia. Reuni aqui mais produtos favoritos de até 30 reais. São produtos bons, tá? Eu não fico pensando só no preço, assim, Ai, é 20 reais, é 15 reais. O produto tem que ser bom, gente. O produto tem que ter um resultado bom, tá? No nosso rosto. Sou maquiadora há muitos anos. Há 8 anos já, gente, que sou maquiadora e youtuber de maquiagem aqui. Então são muitos produtos testados há muitos, muitos anos. Eu sou exigente. Quem me acompanha há muito tempo sabe. Então eu reuni aqui. Vai ser uma maquiagem simples, tá? Mas é uma maquiagem, assim, marcante. E vou indicar todos esses produtos. Vou começar. Eu já tô com a pele pronta. Eu vou começar com esse produto aqui, que é da Dalla Makeup. É o meu blurzinho querido. Ele é um blur com cor. Então ele já dá uma leve cobertura. Eu acho um produto muito interessante, principalmente pro dia a dia. Ele é baratinho. Ele é menos de 20 reais, pelo que eu tava vendo aí no site da internet. Desde que eu recebi que eu tô gostando muito. Até em algum vídeo aí que eu fiz aqui, eu usei ele na minha pele. Na preparação. Já mostrei lá no Instagram também, em vários tutoriais, assim. Ele é assim, ó. Tá vendo? Tem essa corzinha. Eu não sei se eu falei. A minha cor é a cor 2. E aí eu vou aplicando assim, porque como ele é um primer, eu gosto de aplicar ele com os dedinhos. Apesar de ser um primer mate, eu não achei que ele deixou a minha pele daquele jeito mate esquisito. Repuxando, muito seco e atrapalhando a base. E ele já dá uma boa corrigida. Tô cheio de espinha que nasceu essa semana. Então eu já aplico no rosto inteiro. Como eu falei, pro dia a dia já é bom, porque ele traz já essa cobertura bem leve. E disfarça todos os poros. Todos. Só acho que essa cor 2 ficou um pouquinho clara pra mim. E aí a cor 3 já é escura demais. Já é pele negra. Tá vendo, ó, como fica um pouco branco demais, assim? A cor 3. Tinha que ter mais tonalidades. Infelizmente tem pouca cor. O ruim desses produtos, assim, mais acessíveis é porque, né, as marcas elas não investem tanto, assim. Na diversidade de cores mesmo, assim, né? Em toda pesquisa e tal. Inclusive, marcas, me contratem pra consultoria de base. Porque é uma coisa que tá precisando muito ainda. Muito. De base, vou usar essa daqui, base mate e alurone. Que foi assim, eu comprei. Apliquei no meu rosto. Ela ficou extremamente seca. Não funcionou. E aí eu usei ela de novo essa semana pra testar. E ela funcionou muito bem, assim. Como é que fala? Ela se adaptou. A textura ficou muito agradável no meu rosto. Não ficou craquelando. Porque a primeira vez tava craquelando. Só que aí o que aconteceu? O clima aqui em Brasília mudou. E tá quente. Tá bem mais quente. Minha pele tá ficando um pouco mais oleosa. Por isso que ela funcionou mais. Eu comprei essa base numa farmácia, gente. Pra testar mesmo. Eu falei, nossa, base nova da Vult. Tinha muito tempo que eu não testava nenhuma base da Vult. Falei, vou testar. E assim, pra peles oleosas, eu achei ela bem interessante. Se não é o seu caso. Se você não tem pele oleosa mista. Eu acho que tem outras bases mais legais, tá? No vídeo passado, eu usei a base da Drid, né? A alta cobertura. E eu amo aquela base. Confira esse outro vídeo, gente. Porque também tem bem mais dicas. Como o Blur da Dalla já dá uma cobertura... Assim, e como ele também já é mais pequeno. Essa base aqui tem que ser pouquinha dela. Não precisa de muito. Média cobertura. Vocês já testaram? É a base Hidraluronic, na verdade. Hidraluronic. É porque tem a Hialuronic, que é do Boticário. Corretivo. Vou usar hoje o corretivo Radiance, da Tracta. Ele é baratinho. Acho que eu paguei 30 reais. Acho que foi exatamente isso que eu paguei. O da Jessica Make também é um baratinho que eu tô adorando. Só não vou usar porque eu usei ele em um dos últimos vídeos, tá? Que foi da Penteadeira Cápsula de Janeiro. Só com produtos novos. Confiram esse vídeo também. Vou usar, então, esse da Tracta, que eu uso a cor 2. E eu vou aplicar com o dedinho mesmo. Eu gosto bastante desse corretivo. Ele não é seco, então, pra essa minha região das olheiras, que já é ressecada, ele é ótimo. E ele cobre muito bem. Mas gosto de aplicar com o dedo. Vou aplicar aqui em cima, só um pouquinho. De umas espinhas que eu tô... Gente, tá tão barulho nessa minha rua aqui hoje. E olha que é domingo. Geralmente, domingo é um dia tão calmo. Não sei o que que aconteceu hoje, não. Desculpem aí as barulhadas. Quero fazer um contorninho cremoso. E eu vou usar esse meu produto favorito, que é a base em bastão mate real. Ela é uma base, mas eu peguei essa cor aqui pra fazer, que é a 520NQ, pra fazer o contorno cremoso, porque eu achei ela maravilhosa pra isso. E ela é baratex. Ela é 15 e alguma coisa no site. Vou deixar meu link da Avon aqui embaixo. Já sou garota propaganda real oficial da Avon mesmo. Amo. Eles são maravilhosos. É um marrom, assim, que eu diria bem neutro. Não é nem muito quente, nem muito frio. Eu pego direto da esponja, ó. E venho aplicando aqui, mas acima, saindo aqui dessa raiz. Tô devendo vídeo de contorno. Vou fazer, tá? Aguenta aí. Minhas melhores dicas de contorno. Gosto de fazer aqui na papadinha. Como é uma base mate, o acabamento desse fica bem já sequinho. Então, dependendo, você não precisa nem aplicar produto em pó depois, por cima. Vou colocar um pouquinho aqui no centro da análise pra dar uma bronzeadinha aqui. Vou usar esse blush lindo da marca Frederica May, que eu recebi. Desde que eu recebi, eu achei ele lindo. A cor. Tem várias cores, mas esse aqui foi o meu favorito. O nome dessa cor é Pink Lemonade. Limonada rosa. Agora eu acho que abaixou demais aqui. Com o pincel que eu apliquei base, eu vou dar uma suavizada. Porque eu acho que ficou meio marcadão aqui. Não gosto. Amo blush, mas eu não gosto de blush marcado, gente. Não sei. É pra mim tirar a naturalidade da pele, assim, sabe? Iluminador líquido Baratex. Lindo, 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 lindo. É esse aqui da linha Colortrend da Avon. Já indiquei, inclusive, favoritei ele nos favoritos Linda Awards de 2021. Que eu descobri ele ano passado, né? Mais pro final do ano, assim. Gente, olha aí. Ele é muito pequenininho, então é ótimo também pra eu levar pra viagem na NCC. Mas ele tem um rosê, assim, perolado, que eu gosto muito. Deixa eu ver. Ó. Com batidinhas com o dedo mesmo. Ele também tá aí na faixa dos... É menos de 20 reais. E tem sido o meu favorito. Inclusive, ele tava... Na penteadeira de dezembro? Acho que foi. Não, não, não. Janeiro. Janeiro mesmo eu deixei ele. O pó pra mim tem sido cada vez mais pontual. Tanto que eu nem usei, porque eu ia fazer o contorno cremoso, né? E assim. Vou usar esse aqui da Frederica Make. Que é ele e o da Dylos. Que são muito parecidos. Eu tô usando o da Frederica, porque eu acho que ele ainda é um... Não sei. Eu acho que ele... A cor dele até ficou melhor na minha pele do que o da Dylos. É a cor 3 esse daqui. Vou pegar um pouquinho. E ao invés de aplicar sombra, eu vou aplicar esse pó na minha pauta. Não. Eu não fiz... Eu não apliquei a base do corretivo antes. Primeiro eu vou aplicar um pouquinho do corretivo e depois o pó. Porque eu quero um olho muito básico. Muito mesmo. Peguei o pó e venho, ó, depositando. Como ele tem uma leve cobertura, ele já fica como uma sombra aqui na minha pauta. Quebrou uma sombra... Tipo, quase da tonalidade da minha pele mesmo, né? E vou selar aqui um tiquinho corretivo com o resto que sobrou. Vou usar esse kit de sobrancelha da marca Belo Charme. Eu recebi um press kit deles e a marca é super ascensível e tem uns achadinhos bem legais. Vou misturar essas duas cores aqui. A minha sobrancelha, ela tá bem legal. Eu gosto só de preencher esse finalzinho aqui, que é onde eu tenho uma falinha. Mas, no geral, a sobrancelha tá bem ok. Falei, né, que eu fiz Botox esse mês? De janeiro. No meu aniversário. Inclusive, pra quem for de Brasília, eu vou deixar aqui abaixo. Sempre me perguntam. O contato da Erika, do espaço Erika Torquato, que foi com ela que eu fiz. Eu super confio. Querem vídeo sobre Botox? Toda vez que eu faço, muita gente tem muita dúvida. Se quiserem, eu faço. Não apliquei sombra, eu fiz só um delineado fininho, gente. Com a caneta preta delineadora da Drid. E aí, ó, bem devagarinho. Eu quero que fique bem aqui nessa raiz. Bem na raiz mesmo. Essa caneta é ótima e baratex. Eu acho que é a melhor, assim, a baratinha que eu mais indico. Depois dessa, a melhor é a da Avon, que eu favoritei em 2021. Também apareceu no Linda World. Só que a da Avon é levada, assim, é mais cara. E eu vou fazer um puxadinho bem leve, bem leve. Eu quero que fique bem curtinho esse puxadinho. E aí, agora eu venho esfumando. Com esse pincelzinho da Macrylan, que é baratinho também, e eu amo. É o Eco 12. Ele é ótimo pra esse aqui, ó. Eu fiz o gatinho, mas você pode fazer sem ser com gatinho, gente. Só o delineado clássico também. Pro dia a dia é uma ótima. Vou aplicar com o Vex. E hoje vou usar a Euphoric, essa máscara aqui que eu amo de volume da Avon. Maravilhosa, maravilhosa. Inclusive, posts com as minhas máscaras favoritas lá no Instagram. Confiram, corre lá. Que eu mostrei semana passada as seis máscaras nacionais do momento pra mim. Só máscara maravilhosa. Eu vou passar só um pouquinho embaixo que eu quero um destaque, mas geralmente eu não faço isso. Quando eu vou passar muitas horas, aí eu não passo máscara de cílios embaixo. A não ser que seja a mais resistente de todas, todas, todas. Mas até a mais resistente mancha. Drid fez os melhores batons de 2021. E eu vou aplicar esse aqui, que é a cor 11. Um vermelho maravilhoso. Eu borrei legal aqui a boca. Olha esse lindo. Prontinho, meio que simples, só com produtos baratex. Gostaram? Quem fizer, me marca no Instagram, gente. Pra eu poder repostar todos vocês. Eu amo repostar vocês. Mas vocês são muito tímidas. Meu público é muito tímido. Vamos jogar um pouquinho dessa timidez pra lá. Vamos abraçar aqui os reposts. E as divulgações da Lindinha. Eu fico tão feliz quando vocês fazem. Me marcam de verdade. Assim, eu pulo de alegria. Juro pra vocês. Eu amei. Sempre tem um lado que a gente gosta mais, né? Eu gostei mais desse outro lado. Mas esse aqui também ficou lindo, gente. Eu amei. Essa máscara tinha tempo que eu não usava essa máscara de cílios. Relembrei agora como ela dá um volume legal. É isso. A bateria da minha câmera tá acabando. Espero que vocês tenham curtido. Deixem o seu like. Me sigam no Insta. E me conta aí se vocês já conheciam algum desses produtos. Me indiquem mais produtos baratinhos pra eu gravar mais outro vídeo. Porque eu tô empolgada com esse tipo de vídeo. Bem de baratex, sabe? Produtos legais. É isso. É isso. Beijo e até a próxima. Tchau.